Oi gente, hoje eu trouxe pra vocês um quadradinho de nata, gente sempre fiz um quadradinho de tapioca eu tenho que inventar outro quadrado pra mim, porque eu não como essa tapioca faz 4 anos então eu fazia muito quadradinho de tapioca doce ou salgado, eu comia demais eu fiz esses quadradinhos aqui ó, de nata, tá bom? sempre faço esses daqui, principalmente quando tá calor, tá muito quente aqui então eu fiz esses daqui, esse aqui é o da Lani, o sabor que a Lani ama, que é com morango é uma delícia, o meu eu gosto disso daqui que é com coco, é um sabor mais suave, mais leve eu gosto disso daqui, quando eu ponho o meu, ponho a do saco com estéril ai gente, eu amo tomar isso aqui com café, né? gente, ó, só eu aqui em casa, eu fiz pra tirar o margo disso daqui, ó ai, tá acabando já o café ai gente, eu sei que eu vou acostumar com o sabor de estéril eu sei, é questão de adaptar, questão de apaladar e tudo mas esse estévia, eu vou ter que comprar o que vocês estão falando aí no canal vocês estão me passando o nome, que falou que não é amargo, né? eu tenho que procurar esse mas esse daqui falando, e como falaram aí no canal também, misturar o estévia com xilitol nunca fiz essa misturança aí eu misturei, gente, não ficou, esse aqui ficou uma delícia não ficou com gosto de amargo no final, não gostei do sabor desse esse aqui eu sou acostumada a comer mas com elitritol ai gente, tá difícil de ser se não fosse o café ai, é verdade, mas é mesmo ó gente, só falo com vocês, não batam muito pra não virar manteiga, tá bom? se vocês quiserem colocar alguma essência no meio, vocês colocam coco, morango o extrato de baunilha, eu uso o extrato de baunilha, mas o extrato meio acabou eu usei bastante esse dia e acabou então eu tô sem extrato, eu tinha a essência de baunilha, mas não quis usar tá bom? mas vocês podem pôr a essência do sabor que vocês querem, se quiserem eu gosto assim, desse jeito a não ser... ai, começou mas eu gosto assim, eu gosto desse daqui, tá bom? esse daqui eu passei aí pra vocês, é uma batida que eu faço falando, eu sempre deixo na geladeira é feito, mas eu faço com caldo de osso ou gelatina em color eu coloco pico morango e deixo na geladeira geralmente é com caldo de osso e gelatina em color esses dois eu uso pra ela mas eu passei e peguei errado eu peguei esse daqui eu trouxe, eu tava de três em color, um pra cada um do quadradinho e um pra fazer esse aqui pra ela eu passei e peguei, trouxe dois em color e dois vermelho não tem nada, é só gelatina com corante mas com uma limicação limpa, que eu, a Anny, aqui todos tem eu acho besteira colocar um corante no corpo eu não vejo necessidade disso foi um erro meu mesmo de pegar errado eu tava com a sal, eu abaixei assim, ó eu peguei, peguei as duas embaladinhas uma vem em color, que é a hora que bate o olho e vem que era em color e já vem a outra, ó que ela chega em casa e vem que era vermelha mas eu tava em casa e eu não vou desperdiçar nunca então eu vou usar vou usar aqui também vou fazer a mesma coisa aqui a poucos aqui pra ela dá pra fazer quatro batidas daquela ela usa, ela vem, chega, coloca morango congelado um pouquinho de morango vocês vão ver aí na receita, tá? ela ama isso daqui, ela sempre tá tomando também fica muito quente então eu sempre deixo alguma coisa pra ela na hora que ela quiser esse como eu tá bom? eu acho que é só adoçante eu vou deixar a gosto, é o critério de cada um vocês usam o adoçante que vocês gostam tá eu vou aqui, eu continuo firme no café nesse negócio aqui tá bom, gente? então tá vocês estão gostando, se inscreve no canal, tá? dá um joinha lá e tá eu continuo aqui a gente tem um pote de nata, tá? eu gosto dessa nata, dessa marca aqui porque tem só dois ingredientes não tem leite em pó tem umas natas que a gente compra que tem leite em pó tem um monte de ingrediente então essa não tem igual dela se vocês quiserem colocar baunilha aqui fica bom, tá? eu não vou pôr adoçante tô pôndo uma colher de sopa vocês põem o adoçante do gosto 6 e eu vou bater e vou colocar uma gelatina em pó, tá? gelatina em color tá? eu vou batendo e vou colocando e vou jogando ela vocês não batem muito não, tá? se não vira manteiga esse aqui eu vou pôr morango aqui tem uma caixinha de morango, tá? lavei bem piquei bem eu gosto de pôr bastante morango mesmo eu unto com um pouquinho de óleo de coco, tá? pra desenformar mais fácil eu vou falar olha o przeкон事 eu vou usar aqui eu vou levar aqui 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 e aqui aqui Eu vou levar pra geladeira. Prontinho. A geladeira até endurecer, tá? Eu vou fazer de coco. A gente tá colocando um pote de nata. Pode ser creme de leite fresco também. Pra esse doce aqui eu prefiro a nata. Aqui tem três colheres de sopa de coco ralado. 100 ml de leite de coco. Adoçante. Aqui tem uma colher de sopa de adoçante. Eu tô usando ainda a estévia, tá? Porque tá acabando. É, não compro mais não. E vou bater e vou colocar gelatina, tá bom? Gelatina vocês põem pra hidratar. Gelatina em pó... É assim, em color. Em pó e em color. Saiu tudo aqui, gente. Vocês não batem muito, tá? Não vai virar manteiga isso aqui, tá bom? Vou pôr aqui, ó. Aqui eu untei com manteiga. Geladeira, tá? Mas vocês não reparem não que eu tô fazendo meio correndo, que eu vou sair calando. E ela pediu esse doce aqui, desde o outro ela tá pedindo. Aí, isso aqui eu gosto, viu, gente? Uhum. Esse doce que eu como. Ai. Põe na limpa. A geladeira, tá? Até ficar durinho. Gente, tô cortando de coco. Já ficou durinho. Nós já pegaram, ó. Pra vocês verem, ó. Vou cortar pequenininho esses. Eu passo no coco. Não tem nada a ver com maria mole, tá, gente? Nada. Aqui é um docinho que eu faço. Sempre fiz. Ainda mais na época que tá calor. Faço muitos aqui pra eles. Com várias frutas. Mas o que eu gosto é com coco. E o que a Anne gosta é com morango. A Anne não gosta desse daqui. Ela come tudo, mas ela prefere com morango. Então, fiz pra mim e fiz pra ela. Não experimentei ainda com adoçante. Com o estévio. Hum. Depois eu como. Tá, vou passando tudo, tá? No coco. Depois vou fazer a mesma coisa com o de morango. Tá? Vou deixar na geladeira. Passo bastante. E aí eles vão comendo. Deixa eu terminar de banhar. Banhar, hein? Não vai passar coco nesse. Vou pegar o de morango. A gente fica bem firminho. Olha, que ele é da geladeira já, tá? E eu passo também no coco. Bom. E vou ajeitando aqui, ó. Então, esse aqui é de morango e o de coco. Deixa eu terminar de passar. Ó, aqui é o creme de leite, tá? Eu coloco creme de leite fresco, tá bom? É, eu não vou fazer muito. É um pouquinho só. Aqui tem alguns moranguinhos congelados, que eu sempre deixo. Eu jogo. Um pouquinho de adoçante. Não vou pôr muito, não. Não. Ela não gostou também desse estévia, não. Ninguém gostou. Esse daqui, ó, é uma gelatina errada. Tá? Que era pra ser uma gelatina incolor. Sempre faço, mas faço com a incolor, tá? Quando não faço com caldo de osso. Não vou pôr muito, não. Agora tem que achar a tampa. Tem que achar a tampa. A quantidade que eu fiz dá certinho pra um copo, tá? É só pra ela, então? Tchau.